Estamos de volta com o nosso Tarubacidade com uma série sobre chás. Existem muitas opções de chás para as diversas finalidades. Para quem sofre com retenção de líquidos e o inchaço decorrente disso, existem chás específicos que ajudam a desinchar, a se livrar do excesso de líquido retido no organismo. Na Ana Guerra, conversou com a nutricionista Isabel Caldarte, que destaca opções de chás que ajudam a desinchar. Eu já conversei com a Superbel Caldarte sobre opções de chás que as gravidinhas podem e não tomar. Na segunda semana teve dicas de chás antioxidantes e hoje eu converso com ela novamente. Bom dia, Bel! Bom dia, bom dia a todos! E hoje você separou algumas opções de chás diuréticos, isso mesmo? Isso mesmo, porque chega o verão, né? Então você às vezes fica retendo líquido e o chá vem ajudar. E às vezes até para aquele que tem dificuldade de tomar água, né? Precisa o chá vem também colaborar para a gente estar se hidratando. Perfeito! Então vamos lá, antes de falarmos aí de cada um, quando é indicado tomar, então, consumir o chá diurético? O chá diurético, ele assim, não precisa você ter algum sintoma para poder tomar. Mas se você está se sentindo inchado, colocou a mão assim, ó, está parecendo branco, né? Quando volta a pele... Marca, né? E marca, né? A perna está muito... A meia! Isso! Você trabalha muito sentada também e você acaba enchendo com as pernas. Então é o momento de você tomar o chá. Se você não tem um diagnóstico, toma os chás intercalados, como a gente sempre fala. Perfeito! Quando você tem um diagnóstico profissional, ele vai te indicar lá o que você tomar. Chá diurético a gente pode estar consumindo todos os dias, variando aí as opções? Pode! Eu sempre sou a favor daquele mix, né? Vamos fazer quatro, né? Porque assim, um completa o outro, tá? E a quantidade também, um litro máximo por dia. Sempre, sempre ter isso em mente. É um litro. Tem pessoas assim que a gente começa a atender, estou tomando dois, toma mais. Ai, mas estou tomando dois litros e meio de chá. Está fazendo errado, não deve. Importante ressaltar que o chá não substitui a água, Bel. Exatamente, a água é o que faz o transporte das vitaminas, a água que lubrifica às vezes suas artérias, né? Faz a circulação funcionar melhor, melhora o funcionamento do nosso cérebro, né? Se você tem falta de água, você pode ter um ataque cardíaco, você pode ter um AVC com falta de desidratação. Olha como é perigoso! Com toda a certeza! E no verão você precisa ainda aumentar mais um pouco. Então, tá, Bel, vamos lá agora destacar aí o que você separou pra gente. Então, nós separamos aqui a oliveira, né? As pessoas não têm muito costume de tomar, mas é uma coisa que te ajuda bastante a eliminar líquido, né? Nós separamos o chia amarelo, porque além dele ser um diurético, ele é um anti-inflamatório, então ele tem outras funções. Nós separamos a cavalinha. A cavalinha é uma coisa bem comum, você às vezes tem pé em casa e pode estar fazendo. E a unha de gato também, tá? Então, além de eles te ajudar diurético, eles vão te ajudar a fazer outras coisas, inclusive, queimar um pouco de gordura. Perfeito! E é legal a gente ressaltar que eles podem ser tomados individualmente ou você vai até o celeiro, vem até Equilíbrio Vital, né? Que a gente tá sempre gravando por aqui, inclusive um super beijo pra Rê. Obrigada aí por ceder então a loja e também os produtos pra gente estar sempre gravando. Faz um mix aí e vai usando no dia a dia. Vai usando no dia a dia. Lembrando a quantidade, né? Nós temos nossa cadequinha. E daí ele tem o dosador. Então, se você quer usar assim, o que você faz? Coloca a quantidade aqui e vai acrescentando a água. Ah, eu preciso fazer com água quente? A água nunca deve ferver pra você fazer o chá. Então você... Por quê? Você queima o chá, né? Igual o teu chimarrão. Você nunca deixa ferver pra tomar chimarrão, né? Então você vai colocando e vai acrescentando a água aqui. Uma dosagem dessa aqui por hora. Você toma oito a nove no dia. Deu certinho. Um litro, né? Bel, eu gostaria de agradecer aí as suas dicas. Então a gente fez aí três semanas seguidas com várias sugestões de chás. Mais uma vez, muito obrigada. Aproveita, faça a sua rede social. Salva, Nutri, Bel, Caldarte. Lá o endereço, me acho. Entra em contato que eu gosto de atender quem me chama. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada a vocês. Ai, essas fontes maravilhosas que a gente tem, né? Vem no Tarouba Cidade, passa as informações pra vocês e ainda tem de vocês na rede social. Elas são demais.